Super Globetrotters Super Globetrotters História de hoje, o alienígena das mil faces Um foguete não identificado se aproxima da Terra, pronto para pôr em execução um terrível plano Aponte naquela direção, sim, aquele é o meu alvo, o planeta Terra Eu vou roubar os rostos dos líderes do mundo e colocá-los em meus androides Através deles, eu controlarei todo o planeta Mas isso é impossível, não pode roubar o rosto de uma pessoa Você é novo aqui, não é? Nada é impossível para mim Eu sou um ladrão de rostos, seu tolo Eu vou botar seu rosto em um dos meus androides Assuma os controles Firme no curso, o planeta Terra fica logo à frente Enquanto isso, em Washington, os mundialmente famosos Globetrotters estão chegando para se apresentar na Casa Branca Segure firme, próxima parada, Casa Branca Atenção, rapazes, estamos chegando Vamos entrar, senhores, o secretário de Estado está aguardando vocês na fila de recepção Curly Neal, é uma grande honra Nate Pratch, senhor secretário Twiggy, senhor Lodabar, senhor Guise Yogi, senhor, com os cumprimentos dos Super Globetrotters Obrigado, Guise Permitam que eu cumprimente os outros convidados para que possamos iniciar a exibição É claro que sim, irmão secretário Enquanto isso, mudaremos a roupa Senhor secretário Desculpe-me, mas eu não estou me lembrando do seu rosto Senhor John, embaixador da República E meu assistente, Andrius Foi muita bondade sua nos convidar, senhor Enquanto o ladrão de rostos começa a planejar seu golpe diabólico Os Globetrotters estão fazendo seu fantástico aquecimento com suas bolas E passam pelo corredor da fama da Casa Branca Oga, oga, oga Escutem isso Oga, oga Escutem isso Oga, oga Escutem isso Todavia, girando no espaço, o Globo da Lei dos Globetrotters consegue perceber o terrível plano do ladrão de rostos Oga, oga E rapidamente soa o alarme Muito bem, rapazes, tudo pronto? Oga, oga Escutem isso Ei, esse aí é o Globo da Lei Como é que pode? Esse cara acha a gente em tudo que é lugar Ah, isso é hora pra nos dar uma tarefa O diabólico ladrão de rostos Um ser nuclear que funciona com energia eletrônica invadiu o planeta Terra Vão O plano dele é roubar os rostos dos líderes do mundo e colocá-los em seus androides Puxa, que sujeira Alertem os líderes do mundo Vou repetir Alertem os líderes do mundo Cabe-o e desce-vo Vamos, rapazes, temos que avisar o homem Ei, o senhor é a pessoa que estávamos procurando, quer dizer? Não liga pra ele não, ele não é muito bom da cabeça Nós queremos avisar o senhor e o presidente sobre o ladrão de rostos Ladrão de rostos? Mas quem é ele? Senhor secretário, ele é um cara da pesada que quer substituir vocês por androides, sabe? É, roubando o rosto das pessoas e colocando-nos androides Obrigado por nos avisar Colocarei o Capitólio imediatamente sob alerta de segurança É assim que se fala, irmão Devido às circunstâncias, é melhor adiarmos o jogo de excepção? Não, não há problema, senhor secretário Assim que mudarmos de roupa, iremos embora Obrigado, Globetrotters Tchauzinho, senhor secretário Até logo, Globetrotters Alfadroide 1 para ladrão de rostos Alfadroide 1 para ladrão de rostos Fiz segundo o senhor ordenou e me livrei dos Globetrotters Fez muito bem, androide Aguarde minhas ordens Nós apenas começamos Não vamos encontrar o ladrão de rostos com este tempo Então é melhor nós viajarmos sobre ele Ei, Nate, isso é uma ótima ideia Por que não para o ônibus? Isso é que é freio rápido, irmão Pronto, rapazes Vamos, vamos, Globetrotters Super Globetrotters, avante Comandante para navegador, como está indo, Gui? Está tudo sob controle, comandante, pode ter certeza O ladrão de rostos pode se preparar para quebrar a cara Então eles pensam que podem me deter, não é? Esses super heróis benfeitores do basquetebol não são páreo para o ladrão de rostos Porque eu possuo a única substância que existe capaz de destruí-los E os super Globetrotters partem em busca do ladrão de rostos Mal sabendo que perverso bandido pretende destruí-los Em Moscou, o ladrão de rostos aproxima-se da segunda vítima Isso é tudo, Sr. Premier? Sim, Boris, eu o chamarei pela manhã Como quiser, Sr. Premier Quem é você? O que desejo? Eu sou o ladrão de rostos e vou querer o seu Sr. Premier, o senhor está bem? Sr. Premier, o senhor está aí, senhor? Oh, desculpe, meu senhor, eu ouvi barulho e eu não sabia se o senhor estava bem Eu estou bem, Boris, obrigado Eu o chamarei pela manhã, meu amigo Sim, Sr. Premier, como quiser Alpes suíços, saiam todos Bem, se meus cálculos estiverem certos É melhor avisar o mestieiro Andriche sobre o ladrão de rostos Como presidente do Banco Mundial da Suíça Ele deverá ser o próximo alvo, sabe? Sweet, não, desde quando seus cálculos estiveram corretos, hein? Desde quando eu comecei a fazer isso de cabeça O problema é que o chalé particular de Irish é lá embaixo E estamos aqui em cima Isso não é problema, irmão Quando o homem espaguete está por perto Como é que se dispara em Suíço? Eu não sabia que você esquiava tão bem Olha, esquia a dor é parar, cara Ei, Twig, está vendo aquele monte de neve ali na frente? Ele não estava vendo nada E isso é tudo, Messias Regi É uma história incrível, Adesse, desse senhor ladrão de rostos Incrível, mas verdadeira, senhor É, e nós viemos avisá-lo porque acreditamos que pode ser uma de suas próximas vítimas É, sim, e podemos dizer que estamos tentando ajudá-lo a livrar a sua cara Senhores, não sei como lhes agradecer Ora, não fizemos nada que nenhum super-herói de respeito não teria feito E agora, se o distrito senhor nos der licença, nós já vamos indo Mas se acabam de chegar É que tem um shake na Arábia Saudita que possui 90% do petróleo do mundo E se o ladrão de rostos colocar um de seus androides controlando aquilo, vai cair na cara de todo mundo Como quiserem, senhores E mais uma vez, obrigado, viu? Vamos, rapazes, é hora de voar Vão, vão, Globetrotters Globetrotters, super-heróis, avante! Próxima parada, Arábia Saudita Alfadroide 3 para ladrão de rostos Alfadroide 3 para ladrão de rostos Responda, líder De seu esconderijo no Ártico, o perverso ladrão de rostos continua com seu terrível plano Então, eles estão indo para a Arábia Saudita Muito bem, Globetrotters É hora de eu acabar com vocês de uma vez por todas Ou aquilo lá embaixo é a Arábia Saudita Ou então estamos sobrevoando a maior praia do mundo Globetrotters, recolher as asas A primeira coisa que temos que fazer é achar um táxi Não, a primeira coisa que temos que fazer é encontrar o Curly Ei, rapazes, saque a minha nova roupa Muito chique, Curly, você está um sarro Chegamos, a tenda do Shake Ali Benghazi O preço é dois frangos e um forco Sweetlou, você não tem um jeitinho para pagar essa dívida? Deixa comigo, sabe que eu me viro, não é, irmão? Puxa, o irmão é melhor que cheque de viagem Como vê, amigo Shake, sua vida corre em grande perigo É isso sem falar no seu rosto Se aquele sujeito colocar sua cara num dos androides dele O petróleo do mundo inteiro ficará sob o seu controle O que o senhor acha disso, senhor Shake? Muito interessante Mas creio que chegaram um pouco tarde O tal cara já está aqui Pula, meu rosto! Exatamente Cumprimentem o verdadeiro Shake Embora ele já não seja mais o mesmo Com meus androides nos postos chaves do mundo E os verdadeiros líderes presos em minha ilha no Ártico Todo poder será meu Claro que sim, pessoa Só que você se esqueceu de um detalhe Do Super Globetrotters Oh, eu não me esqueci De fato, eu lhes trouxe um presente Globetrotter E à medida que o ladrão de rostos emite ordens do centro de controle no Ártico O petróleo e as riquezas do mundo estão sendo mobilizados em um monstruoso plano mestre Mas do outro lado do planeta, no deserto árabe Os Globetrotters permanecem vencidos Pela única substância capaz de afetá-los O Globetrotter Uma misteriosa substância verde da qual eles obtêm seus superpoderes Entretanto, quando superconcentrada Ela consegue tornar os Globetrotters inúteis Ginz é apenas um par de botas Sweet Lou é agora apenas um monte de cabelos Twig, um simples prato de espaguete Curly Neal foi transformado numa bola de golfe Homem Lictor é agora uma poça d'água escorrendo na areia Não, um momento Neite está escorrendo para fora da tenda E para longe do Globetrotter Puxa, já jogaram areia na minha empada antes Mas dessa vez foi demais Vocês não pensaram que ele poderia se levar do Super Globetrotters tão facilmente, não é? Agora é só tirar a tenda e entrar em ação Voa lá! Tratem de se recompor que o Globetrotter já era! Ei, tá aí uma solução que afeta a minha constituição Não há tempo a perder, pessoal Vamos logo de uma vez para o Ártico Eu levo o shake É isso aí, rapazes, vamos nessa! Super Globetrotters avante! Ufa, que carga pesada! Agora eu sei como se sente um tapete voador Se ele disser que este é o único modo de voar Eu aperto o botão de ejeção Ajudados pelo infalível Globo da Lei Os Globetrotters navegam rápido até o Círculo Ártico 80 graus ao norte, 42 graus a oeste, 70 graus a sul, 50 graus abaixo E aí começou a esfriar Muito bem, rapazes, liguem-nos descongeladores Pois já estamos chegando A próxima vez eu vou trazer o meu aquecedor Aqui, Twig, segure o shake um pouco Ei, rapazes, aquele Glo ali adiante deve ser o controle do ladrão de rostos Vamos voando ou vamos a pé? Ei, que tal irmos de trenó? E é muito fácil de conseguir Muito bem, já está na mão Muito bem, pessoal, suba e vamos lá Rápido, carne, rápido E escute aqui, não está na hora para ficar andando uma de chefe, entendeu bem? Vamos, segure, chefe Ande mais depressa, cachorrinho Atenção, androides Atenção, androides O secretário e o premier mobilizarão todo o pessoal militar Mexerá em um jeito que cancelará todos os empréstimos O shake ali ficará de prontidão com as reservas de petróleo Quando eu der ordens, todo o poder será transferido para mim E eu serei o imperador do universo O alarme, alguma coisa errada Ladrão de rostos para a seguração, o que está havendo? Houve invasão no banco congelador Invasão? Por quem? Pelos Super Globetrotters Os Globetrotters Vou dar um jeito nessas super pestes de uma vez por todas Todos os androides apresentem-se ao banco congelador Todos os androides apresentem-se ao banco congelador Oh, puxa, shake, amigo Mas eu acho que você pode ficar por aqui mesmo Então foi isso que ele fez com os líderes do mundo, não é? Eu estou mais preocupado com o que os substitutos deles estão planejando para o mundo Infelizmente, é muito tarde para se preocuparem com isso, Globetrotters Peguem-nos! Detesto ter que deixá-lo aqui assim, mas acho que é hora de uma rápida saída Vamos fugir, pessoal Atrás deles, androides! Olha isso! Olha isso! Nossa, que diabo é aquilo, Neite? O que é aquilo, Ciclão? Um momento, vou chegar a mim, Ciclopédia Isso é um centro de força hidronucleico É daí que vem toda a força do ladrão de rosto Então é aí mesmo que nós temos que atacar Afastem-se dessa coisa, vão desmoronar o prédio Que nada, nós seguramos a bola muito bem Se vocês ficarem segurando esse centro, ele aquecerá e desintegrará Verdade? Segura aí, Lou! Não se preocupe, amigo, a gente mantém a bola se movimentando Oh, não! O centro de força! Isto aqui é um tremendo controle de bola Parem, parem! Estão brincando com um desastre! E eu que pensei que era uma bola Sem saída! Androides, peguem-nos! Ei, pessoal, não tem jeito a gente sair daqui Dá pra ir pro alto, multi-homem, multiplique-se! Vai, 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 vai! Vamos, rapazes, podem subir! Fala, Gui, esse! Pensei que jamais chegaria aqui, precisamos de uma serra Eu tenho uma aqui em algum lugar, acalmem-se aí Eu vou tirar vocês daqui num instante, tá bem? Ah, fresco! Essa foi mesmo uma ótima saída! Pegam-me, homens! Ei, o que faremos com essa batata quente aqui, hein? Continue movimentando! Depraça, Gui! Lá vou, eu! Por quanto tempo vou ter de girar essa coisa? Vamos ter de esfriar essa bola antes que o ladrão de rosto esfrie a gente, irmão! Eu estou de acordo! Mas como? Lá está ele! Cuidado! O ladrão de rosto está disparando raios! Meus raios dos deterão! Rápido, atrás daquele monte de gelo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Resolvi fazer malabarismo também Ei, se o ladrão de rostos quer tanto assim o centro Jogue-o pra mim e eu incesto naquele buraco de gelo ali na frente Ei, ladrão de rostos, pega aí, meu chato Não, não é tarde demais Dois pontos Cara, essa incestada foi mesmo lixo A Bom trabalho, Super Gun Trotters Aquele monstro nuclear já era e as autoridades voltaram ao normal Quer dizer que só sobrou isso aí do ladrão de rostos? Isso mesmo, ele nunca foi gente de verdade Quando o centro hidronucleico desintegrou-se O ladrão de rostos acabou junto com os seus poderes Cara, ele já era, pra sempre Super Globetrotters, vocês salvaram o mundo livre Especialmente você, Kahn Sua bravura ao segurar aquele centro hidronucleico Foi mesmo incrível Posso lhe dar alguma coisa como gratidão? Joga uma sardinha pra ele, senhor secretário E assim os super-heróis enfrentam finalmente em jogo especial na Casa Branca Um time especialmente convidado em partida sensacional Ei, Kahn, pra que esse balde aí? Este é um balde cheio de estratégia Estratégia? Que parece cheio de peixes Exatamente Contra uma defesa fechada como essa É preciso muita estratégia Dois pontos Ei, isso é legal? Deve ser Afinal, as focas não reclamaram E aqui deixamos os super-amados Super Globetrotters até a próxima vez Em que o Globo da Lei detectar outro bandido em ação Quando então poderemos ouvir o famoso grito dos super-heróis Super Globetrotters avante Alves suíços, saiam todos Bem, se meus cálculos estiverem certos É melhor avisar o mestreiro Andriche sobre o ladrão de rostos Como presidente do Banco Mundial da Suíça Ele deverá ser o próximo alvo, sabe? Sweet love Desde quando seus cálculos estiveram corretos, hein? Desde quando eu comecei a fazer isso de cabeça O problema é que o chalé particular de Irish é lá embaixo E estamos aqui em cima Isso não é problema, irmão Quando o Homem Espaguete está por perto Como é que se dispara em Suíço? Eu não sabia que você esquiava tão bem Olha, esquia dura é parar, cara Ei, Twig Está vendo aquele monte de neve ali na frente? Ele não estava vendo nada E isso é tudo, Messias Rege É uma história incrível A desse, desse senhor ladrão de rostos Incrível, mas verdadeira, senhor É, e nós viemos avisá-lo Porque acreditamos que pode ser uma de suas próximas vítimas É, sim E podemos dizer que estamos tentando ajudar A livrar a sua cara Senhores, não sei como lhes agradecer Ora, não fizemos nada Que nenhum super-herói de respeito Não teria feito E agora, se o distrito senhor nos der licença Nós já vamos indo Mas se acabam de chegar É que tem um shake na Arábia Saudita Que possui 90% do petróleo do mundo E se o ladrão de rostos colocar um de seus androides Controlando aquilo Vai cair na cara de... Eles obtêm seus super-poderes Entretanto, quando super-concentrada Ela consegue tornar os Globetrotters inúteis Guinze é apenas um par de botas Sweet Lou é agora apenas um monte de cabelos Twig, um simples prato de espaguete Curly Neal foi transformado numa bola de golfe Homem Lictor é agora uma poça d'água escorrendo na areia Não, um momento Neite está escorrendo para fora da tenda E para longe do Globetrotters Puxa, já jogaram areia na minha empada antes Mas dessa vez foi demais Vocês não pensaram que ele poderia se levar do super-Globetrotters tão facilmente, não é? Agora é só tirar a tenda e entrar em ação Voa lá! Tratem de se recompor que o Globetrotters já era! Ei, tá aí uma solução que afeta a minha constituição Não há tempo a perder, pessoal Vamos logo de uma vez para o Ártico Eu levo o shake! É isso aí, rapazes! Vamos nessa! Super Globetrotters avante! Ufa! Que carga pesada! Agora eu sei como se sente um tapete voador Se ele disser que este é o único modo de voar Eu aperto o botão de ejeção Ajudados pelo infalível Globo da Lei Os Globetrotters navegam rápido até o Círculo Ártico 80 graus ao norte, 42 graus ao oeste, 70 graus a sul 50 graus abaixo e aí começou a esfriar Muito bem, rapazes, liguem os descongeladores Pois já estamos chegando Está tudo sob controle, comandante Pode ter certeza O ladrão de rostos pode se preparar para quebrar a cara Então eles pensam que podem me deter, não é? Esses super heróis benfeitores do basquetebol Não são páreo para o ladrão de rostos Porque eu possuo a única substância que existe capaz de destruí-los Globetrotters E os super Globetrotters partem em busca do ladrão de rostos Mal sabendo que perverso bandido pretende destruí-los Em Moscou, o ladrão de rostos aproxima-se da segunda vítima Isso é tudo, Sr. Premier? Sim, Boris, eu o chamarei pela manhã Como quiser, Sr. Premier Quem é você? O que desejo? Eu sou o ladrão de rostos e vou querer o seu Sr. Premier, o senhor está bem? Sr. Premier, o senhor está aí, senhor? Oh, desculpe, meu senhor, eu ouvi barulho e eu não sabia se o senhor estava bem Eu estou bem, Boris, obrigado Eu o chamarei pela manhã, meu amigo Sim, Sr. Premier, como quiser Alves, isso Chegamos A tenda do Sheik Ali Benghazi O preço é dois frangos e um forco Sweetlo, você não tem um jeitinho para pagar essa dívida? Deixa comigo, sabe que eu me viro, não é, irmão? Puxa, o irmão é melhor que cheque de viagem Como vê, amigo Sheik, sua vida corre em grande perigo É isso, sem falar no seu rosto Se aquele sujeito colocar sua cara num dos androides dele O petróleo do mundo inteiro ficará sob o seu controle O que o senhor acha disso, Sr. Sheik? Muito interessante Mas creio que chegaram um pouco tarde O tal cara já está aqui O ladrão de rostos Exatamente Cumprimentem o verdadeiro Sheik Embora ele já não seja mais o mesmo Com meus androides nos postos chaves do mundo E os verdadeiros líderes presos em minha ilha no Ártico Todo poder será meu Claro que sim, pessoa Só que você se esqueceu de um detalhe Do Super Globetrotters Oh, eu não me esqueci De fato, eu lhes trouxe um presente Globetrotter E à medida que o ladrão de rostos emite ordens do centro de controle no Ártico O petróleo e as riquezas do mundo estão sendo mobilizados em um monstruoso plano mestre Não se preocupe, amigo A gente mantém a bola se movimentando Oh, não! O centro de força! Vista que é um tremendo controle de bola Parem, parem! Estão brincando com um desastre! E eu que pensei que era uma bola Sem saída! Androides, peguem-nos! Ei, pessoal, não tem jeito a gente sair daqui Dá pra ir pro alto Multi-homem, multiplique-se! Vai, 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 vai! Angus, rapazes, podem subir! Falou, Giese! Pensei que jamais chegaria aqui Precisamos de uma certa Eu tenho uma aqui em algum lugar Acalmem-se aí Eu vou tirar vocês daqui no instante, tá bem? Ah, fresco! Essa foi mesmo uma ótima saída Chega, homens! Ei, o que faremos com essa batata quente aqui, hein? Continue movimentando! Depressa, Giese! Lá vou, eu! Por quanto tempo vou ter de girar essa coisa? Vamos ter de esfriar essa bola Antes que o ladrão de rosto esfrie a gente, irmão! Eu estou de acordo! Mas como? Lá está ele! Cuidado! O ladrão de rosto está disparando raios! Meus raios dos deterão! Rápido, atrás daquele monte de gelo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todavia, girando no espaço O globo da lei dos globetrotters Consegue perceber o terrível plano Do ladrão de rosto E rapidamente soa o alarme Muito bem, rapazes! Tudo pronto? O que é isso? O que é isso? Escutem isso Ei, esse aí é o globo da lei Como é que pode? Esse cara acha a gente em tudo que é lugar Isso é hora para nos dar uma tarefa O diabólico ladrão de rostos Um ser nuclear que funciona com energia eletrônica Invadiu o planeta Terra Vamos O plano dele é roubar os rostos dos líderes do mundo E colocá-los em seus androides Puxa, que sujeira Alertem os líderes do mundo Vou repetir Alertem os líderes do mundo Câmbio e Desligo Vamos, rapazes Temos que avisar ao homem Ei, o senhor é a pessoa que estávamos procurando? Quer dizer Não liga para ele, não Ele não é muito bom da cabeça Nós queremos avisar ao senhor e ao presidente Sobre o ladrão de rostos Ladrão de rostos? Mas quem é ele? Senhor secretário Ele é um cara da pesada Que quer substituir vocês por androides, sabe? É, roubando o rosto das pessoas E colocando-nos androides Obrigado por nos avisar Colocarei o capitólio imediatamente Sob alerta de segurança É assim que se fala, irmão Devido às circunstâncias É melhor adiarmos o jogo de excepção? Não, não há problema, senhor secretário Assim que mudarmos de roupa Iremos embora Obrigado, Globo Um foguete não identificado se aproxima da Terra Pronto para pôr em execução um terrível plano Aponte naquela direção Sim, aquele é o meu alvo O planeta Terra Eu vou roubar os rostos dos líderes do mundo E colocá-los em meus androides Através deles Eu controlarei todo o planeta Mas isso é impossível Não pode roubar o rosto de uma pessoa Você é novo aqui, não é? Nada é impossível para mim Eu sou um ladrão de rostos, seu tolo Eu vou botar seu rosto em um dos meus androides Assuma os controles Firme no curso O planeta Terra fica logo à frente Que líder o senhor é quem? Enquanto isso, em Washington Os mundialmente famosos Globetrotters estão chegando para se apresentar na Casa Branca Segurem firme Próxima parada, Casa Branca Atenção, rapazes, estamos chegando Vamos entrar, senhores O secretário de Estado está aguardando vocês na fila de recepção Curly Neal E é uma grande honra Nate Bratch, senhor secretário Twiggy, senhor Lodabar, senhor Gizzy Oggy, senhor Com os cumprimentos dos Super Globetrotters Obrigado, Gizzy Permitam que eu cumprimente os outros convidados Para que possamos iniciar a exibição É claro que sim, irmão secretário Enquanto isso, mudaremos a roupa Senhor secretário Desculpe-me, mas eu não estou me lembrando do seu rosto Senhor John Embaixador da República E meu assistente, Andrius Foi muita bondade sua nos convidar, senhor Enquanto o ladrão de rostos começa a planejar seu golpe diabólico Os Globetrotters estão fazendo seu fantástico aquecimento com suas bolas E passam pelo corredor da fama da Casa Branca Super Globetrotters Super Globetrotters Super Globetrotters Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alerte os líderes do mundo, câmbio e decido. Vamos, rapazes, temos que avisar ao homem. Ei, o senhor é a pessoa que estávamos procurando, quer dizer. Não liga para ele não, ele não é muito bom da cabeça. Nós queremos avisar ao senhor e ao presidente sobre o ladrão de rostos. Ladrão de rostos? Mas quem é ele? Senhor secretário, ele é um cara da pesada que quer substituir vocês por androides, sabe? É, roubando o rosto das pessoas e colocando-nos androides. Obrigado por nos avisar. Colocarei o Capitólio imediatamente sob alerta de segurança. É assim que se fala, irmão. Devido às circunstâncias, é melhor adiarmos o jogo de exceção? Não, não há problema, senhor secretário. Assim que mudarmos de roupa, iremos embora. Obrigado, Globetrotters. Tchauzinho, senhor secretário. Até logo, Globetrotters. Alfadroide 1 para ladrão de rostos, Alfadroide 1 para ladrão de rostos. Fiz segundo o senhor ordenou e me livrei dos Globetrotters. Fez muito bem, androide. Aguarde minhas ordens, nós... Todavia, girando no espaço, o globo da lei dos Globetrotters consegue perceber o terrível plano do ladrão de rostos. E rapidamente soa o alarme. Muito bem, rapazes, tudo pronto? Uga, uga, escutem isso. Ei, esse aí é o globo da lei. Como é que pode? Esse cara acha a gente em tudo que é lugar. Isso é hora para nos dar uma tarefa. O diabólico ladrão de rostos. Um ser nuclear que funciona com energia eletrônica e invadiu o planeta Terra. Vão! O plano dele é roubar os rostos dos líderes do mundo e colocá-los em seus androides. Poxa, que suja.